Música Fala ai pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui estamos de volta no MegaMods E pra continuar nossa aventura na Twilight e tentar achar outros bosses Porém eu vou explorar essa torre aqui do nosso último boss enfrentado, o Lich Olha só, poções, isso daqui é uma boa, eu tava precisando de poções Exatamente pra enfrentar esses tiafões Tinha uma escadinha, eu tinha quebrado isso aí dali à toa Eu que quebrei isso ali e fiz essa escada Mas beleza, eu vou continuar explorando aqui e ver o que eu encontro Vamos ver do lado de cá, subir, opa Aqui não tem nada, aqui a gente já tinha vindo Vou dar uma esclaradinha pro lado de lá, vamos dar uma olhada Vocês falaram aí nos comentários que esse daqui era o boss mais difícil da Twilight E que eu consegui matar ele na sorte mesmo Porque ele teletransportou ali pra escada Porque normalmente seria mais difícil de enfrentar ele E uma coisa boa galera, o que aconteceu é o seguinte Esse capacete de ouro aqui, ele ilumina, olha só que legal Não precisa nem colocar tost que ele vai iluminando Esse capacetinho aqui de ouro que eu tô Tá cheio de flash, mas tranquilo Eu acho que já foi explorado aqui galera, não tem mais o que olhar Então vou descer Aliás, eu vou dar uma olhadinha aqui Se encontrar mais alguma coisa eu aviso Galera, seguinte, tem vários itens aqui nessa torre pra pegar Só que eu já enchi aqui de novo, catei umas poções Eu consegui uma sapling da árvore da jungle Que eu não tinha, isso é legal Então eu vou lá na nossa casa pra gente esvaziar essas coisas Porque tem poções lá pra pegar Isso vai ser interessante pra gente poder enfrentar os outros chefões E então quando eu esvaziar e pegar essas coisas Vou dar uma explorada e tentar encontrar outra dungeon aí de algum outro boss Galera, terminei de explorar ali Eu consegui achar um diamante E consegui achar poções também Eu guardei aqui algumas, ó Temos poções de resistência ao fogo Velocidade E de cura E também Consegui achar um Eu coloquei aqui os charmes que vocês deram a dica aí pra mim Que eles me ajudam Por exemplo Eu dei uma olhada, se eu não me engano Esse charme aqui, quando eu estiver morrendo Ele vai me dar mais um coração de vida Ou uma sobrevida Eu não sei bem como é que é E tem um outro que é esse aqui Que vai me deixar Eu acho que cair de altas alturas Sem tomar dano Mas beleza Essa torre foi totalmente explorada Eu olhei cada cantinho dela E agora a gente vai dar uma olhada aqui Se encontra algum outro boss Eu vou andando E se eu encontrar alguma coisa legal Eu mostro aí pra vocês então Galera, parece que eu encontrei alguma coisa Olha só Eu tô aqui na neve E encontrei E parece que tem uma cidade lá em cima Eu não sei E tem essas paredes gigantescas Olha que legal que fica as estrelas Eu enxergando as estrelas por trás do vidro Que maneiro Olha só, fica muito bonito E eu vou querer subir aqui Pra ver o que eu encontro Isso aqui é gelo mesmo? É gelo Eu retirei aquele capacete de ouro Porque tava dando muito lag Com aquele capacete lá Porque Embora ele ilumine Eu acho que a iluminação Dá um pouco de lag Ainda bem que eu trouxe umas pedras aqui comigo Vou utilizar elas pra subir Vamos lá E aí eu fiz um capacete de obsidian E consegui encantar ele Eu tava level alto Vocês podem ver que meu level diminuiu Eu coloquei proteção e durabilidade nele Então vamos subir aqui Caraca, é alto isso, hein? Aí Caraca, pinguins Nossa senhora, que legal, cara Olha só, tudo colorido ali Olha Pinguinzinhos Que maneiro Deixa eu ver esses blocos coloridos Olha isso aqui Aurora block Olha que legal, galera Olha, eu vou até marcar aqui um waypoint Vou botar Aurora Ok Cara, muito bonito isso aqui Que show É legal que Ele vai fazendo um degradê, né? Esses blocos E será que tem alguma coisa aqui Algum chefe Algum tesouro Alguma coisa assim Bom, eu não sei Vou dar uma olhadinha Se vocês souberem Opa Parece que tem alguma coisa lá em cima Acho que é a iluminação que tá com defeito Bom, se vocês souberem Se tem algum tesouro lá no topo Ou talvez aqui dentro Digam aí nos comentários Porque aí eu tento cavar isso daqui Ou então escalar Acho que escalar vai dar muito trabalho Deixa eu tentar ver o que tem lá no topo daqui Parece que tem uma árvore É isso? Não tô conseguindo ver Caiu alguma coisa aqui Ah, é um slime É um slime que tá caindo É, tem slimes lá em cima E, cara, não dá pra ver que tem Tá muito, muito distante Caraca, é muito alto isso Eu nem sabia que tinha isso na Twilight Eu já tinha visto vários vídeos da Twilight Nunca tinha visto isso Então, acho que é uma coisa inédita aqui em vídeo E vamos continuar explorando, né? Ver se eu encontro mais alguma coisa É... Realmente, digam aí nos comentários Se vocês souberem o que é isso Se tem alguma coisa Algum tesouro Alguma coisa assim aqui É, porque eu fiquei muito curioso Só que eu não vou quebrar isso Porque vai dar muito trabalho escalar Ou quebrar E furar isso daí Então, vou procurando aqui Alguma outra coisa legal Pra mostrar pra vocês Ai, quase caí E quando eu encontrar Eu volto, galera Galera, não resisti Resolvi escalar Eu vi uma abertura aqui Eu não tinha certeza Se era bug de carregamento do jogo É... Mas agora eu tô vendo que não Tem uma abertura ali, ó E vamos dar uma olhada Aqui que tem É... Tô escalando aqui Com os blocos de pinheiro Que eu peguei ali embaixo, ó Tem umas árvores de pinheiro Gigantescas Eu tenho que tomar cuidado Pra não ser derrubado daqui Aliás, deixa eu fazer logo Uma plataformazinha aqui Porque qualquer coisa, né? Se eu cair Eu não tenho que subir Tudo isso de novo Então, vamos continuar, ó Pronto, aí Já deu uma segurança Opa Tamo chegando Colocar mais um bloquinho aqui Opa Aí, caraca Ih Ih Caramba Não consigo subir Que estranho Ai, caraca E esses blocos estão... Esses blocos... Eles quebram fácil Caraca, depois eu tenho que catar eles lá Tem uma escadinha ali Mas eu não tô conseguindo subir Será que aqui é onde eu quebrei? Opa, vem cá, Aurora Block Eu não vou te... Eu não vou dispersar esse Aurora Block, não Vou jogar essa carne de zumbi fora Aí, parece quartzo, né? Vamos lá Talvez por aqui Onde eu quebrei Eu consigo... Aí, consegui subir Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada, galera Aí, isso aqui é totalmente novo pra mim Vamos ver Tem slimes aqui do Tinkers Cara, pena que eu não tenho tocha E tá bem escuro Mas vamos dar uma olhadinha Tem uma escada ali Vou olhar aqui fora primeiro Tá, essa escada aqui não dá em lugar nenhum Agora é essa daqui de baixo Nossa Senhora Tem muita coisa aqui pra explorar Eu vou dar uma clareada aí pra vocês na edição Mas vamos lá Será que tem algum chefe aqui dentro? Nossa, tem muito slime Muito slime desse de metal Bom Pena que ele não dropa nada especial, né? Vamos lá Matei Morreu Deve ter algum baú aqui dentro, galera Opa Mais um quarto Vamos subir Aí Subi aqui pela lateral O que será que tem aqui em cima? Nada Parece que não tem nada até agora, né? Vou Vou fazer o seguinte Vou esquecer esses slimes E vou sair correndo Porque eu tô achando que é tudo vazio Só tem escadas realmente O negócio é muito doido aqui dentro Aí Nada Subi mais um pouco Será que eu chego Eu consigo chegar no topo disso aqui? Deixa eu ver pro lado de cá Mais outra escada Caraca Que doideira Vamos lá Vamos subindo Eu quero pelo menos chegar no topo Então que no topo vai Chegar no topo vai ser divertido Se eu conseguir enxergar alguma coisa lá de cima Vamos lá Esquece esses slimes Opa Parece que eu cheguei no topo Ai Tá cheio de slime aqui Morreu 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 Será que era Ai Caraca Quebrei aqui os blocos Sai fora slime Cara Eu não queria quebrar esses blocos Ser tão bonitinho Vamos lá Será que ficou algum aqui na Opa Tomar cuidado Caraca Não tem nada aqui É Realmente parece que tá tudo vazio Galera Então Vou fazer o seguinte Quer saber como é que é mais fácil de descer Assim Uh Uhul Descemos Opa Aqui não tem mais descida não Não descada sim Aí Descemos mais uma vez É galera Parece que não tem nada aqui Então eu vou dar uma exploradinha Se eu encontrar Um Alguma coisa divertida Alguma coisa legal Mas pra você É Sair Não tem nada de especial nessa torre Não sei se tá bugado Porque tem muitos mods aqui na série Mas eu fiquei curioso pra saber Se esse bloco tem alguma cor Olha Ele vai variando a cor dele É Aqui ele vai Será que ele faz isso na superfície lá do Do mundo normal também Deixa eu tentar botar ele aqui um pouco mais distante Talvez aqui Opa Verde 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 Aí Esse verde é mais claro que aquele É Caraca Varia E aqui nem tem verde desse lado de lá né É muito doido esse bloco Vou levar ele aqui comigo E Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com ele Deixa eu abrir aqui G É Escrever aqui Aurora Não É Botar bloco Pra ver né Deixa eu ver se eu encontro ele Quartzo É Esse aqui Não Alumínio É Não tem nada Parece que Esse bloco aqui é só ele mesmo E ele não faz mais nada Então eu vou continuar dando uma exploradinha Vamos descer É Deixa eu ver aqui Eu vou quebrar um gelo desse Que aí eu faço Já uma descida de água E fica Nice Vamos lá Ok É galera Ali não teve nada especial Nossa Tem muitas É Muitos bodes aqui E esses bodes são bem legais Galera Não encontrei nada ainda Mas eu tive uma ideia interessante Vocês lembram dessa floresta escura aqui Eu tô com a ideia de subir nela Já que vai ser difícil passar no meio dessa escuridão aí E tem muito desses slimes Vai ser um saco Então eu vou montar aqui uma escadinha E vou subir Ai Se esses slimes me deixarem Olha só Esses daqui já vieram ali de dentro da caverna Da caverna Parece uma caverna mesmo né De dentro da floresta Então eu vou tentar subir E ir pela Por cima das folhas das árvores Vamos lá Aqui Opa Ainda tem que subir mais Nossa é bem alto também Opa Quebrar essas aqui agora Nossa é muito difícil de quebrar Vou ter que ir pro lado Vamos lá Aqui Aqui Ok Agora sobe Tá beleza Conseguimos E agora vai dar pra atravessar E as vezes se tiver alguma coisa aqui A gente vai conseguir ver pelo mapa Vamos ver Tem água Nossa tem água por cima das árvores É a água do Do S. Magic Que louco Vamos lá Eu preciso comer uma carninha As vezes tem algum boy aqui em cima Vamos dar uma olhada Deixa eu abrir o mapa Tem uma casinha ali na frente Vou dar uma olhadinha nela Tem várias casinhas dessas aqui na Na Twilight Mas parece que não tem nada nelas Mas essa daqui é interessante Que ela é em cima das árvores Vamos dar uma olhadinha Ai tem um baú ali dentro Deixa eu ver o baú Ah não tem nada É daqueles villages Pobres Do Witcher Deixa eu dar uma olhadinha pra cá O nosso portal tá pra lá E parece que eu não vou encontrar nada aqui em cima Será? Vamos olhar até a ponta É Parece que não tem nada aqui E se tivesse algum boy aqui também Era capaz de aparecer a vida dele Se tivesse algum boy aqui debaixo das árvores Mas não tem É Como não apareceu Eu concluo que não tem né Então É Tá difícil galera De achar esses outros chefes Bom Vou dar uma última investigadinha aqui E se não rolar galera Eu tô pensando em voltar lá na superfície Na nossa casa Pra gente fazer algumas coisas por lá A gente já pode continuar evoluindo O West Magic Então queria saber a opinião de vocês aí Que que vocês acham Se eu devo continuar explorando Ou se é melhor eu ir Investir nos mods mágicos né Vou dar aquela última exploradinha aqui Pra ver se eu encontro Se eu não encontrar Eu deixo aí a pergunta pra vocês Galera encontrei alguma coisa Ó Ali tem outro templo daquele É Lich E eu encontrei uma árvore roxa Toda colorida lá na frente Fora essa árvore enorme aqui Eu acho que foi dessas Que a gente arrancou É Então eu não vou tá arrancando Essa daqui Olha só Tem uns negócios coloridos Vines Elas tão mudando de cor O chão também Que louco Olha aí Será que é o bioma? É Bioma encantado Floresta encantada Deixa eu ver isso daqui Rainbow Opa Isso daqui é a madeira nova Vamos lá Sabe como é que é né A madeira nova Eu preciso de uma sapling Ih Não caiu sapling nenhuma Mas a madeira eu vou levar então Só tinha essa árvore colorida aqui E eu arranquei Será que isso foi uma coisa boa? Bom Caraca Tem muito slime aqui Cara A Twilight foi infestada Por esses slimes Eles invadiram a Twilight E tomaram a força Nossa ainda tem um aqui Vamos lá Dar a volta E pegar aquela madeira ali E Essas plantinhas aqui Ah São normais Vamos lá Será que isso daqui Nem é da Twilight É de alguns Alguns dos mods mágicos Essa floresta encantada Olha Tem mais árvores ali Será que agora vai cair uma sapling? Eu vou levar mais madeira dessa Que qualquer coisa né As vezes dá pra fazer Alguma coisa com ela Vamos lá É Não cai essa apling galera Desisto Opa Mas Cai a folha A folha é normal? Deixei eu tacar isso daqui fora Ah A folha não é normal não Vou levar pra mim Essa folhinha colorida aqui Que maneira Deve dar pra fazer alguma coisa Essa árvore Essa árvore é normal Tá Vamos parar E vamos dar uma olhada aqui O que que dá pra fazer Com essa madeira Essa aqui né Não é essa Bom Vou guardar aqui E vamos olhar Essa daqui Que eu tô pegando Não é Twilight Oak É isso? É Ah Só as folhas dessa árvore Que são especiais A madeira em si É normal É madeira oak Da Da Twilight Esse bioma é muito doido Deixa eu ver se eu vejo Alguma coisa no mapa Achei 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 Tão vendo galera Tem um negócio pra lá Ó Eu acho que aquilo lá É um lugar de outro boss Vamos pra lá então É pro lado de cá Eu me distanciei muito Do nosso portal Olha só Ele tá A uns Mil e quinhentos Ou mais Blocos de distância É Mas tá tranquilo O negócio é a gente encontrar Esses lugares De chefões Aqui Opa Pulei Vamos lá Ah tá pra lá Aqui galera Olha só E dessa vez É por cima das árvores Eu sabia que tinha um chefe assim Bom Vamos lá subir E Ver como é que é A entrada daquele lugar ali Opa Colocar aqui os blocos Já me distanciei do slime Tá tranquilo Vamos colocar aqui pro lado Dá pra subir já? Dá Vamos lá Subir Aí Aí Ok Deixa eu subir aqui agora Aí Vamos lá Ó Encontramos galera Aí é um É uma torre gigantesca Olha que legal Vamos chegar mais perto aqui Dessa torre É galera Encontramos mais um lugar Interessante pra explorar E Vamos explorar com certeza Eu vou entrar aqui Pra dar uma olhadinha logo Porque eu tô muito curioso Deixa eu só ver Onde é que tem entrada aqui Porque eu não tô sabendo Olha só Eu acho que é pra lá A entrada hein Caraca É muito grande isso aqui hein Vamos lá Deixa eu tentar encontrar a entrada Então eu vou fazer uma entrada aqui né Porque Vou ficar rodando isso daqui E vou perder muito tempo Ai Eu tenho medo do meu machado Quebrar tudo né Vamos lá Segurar shift Aí Opa Quebrei Tô fazendo a entrada galera Aí Entrei Entramos Entramos Deixa eu ver já O que tem aqui de imediato Olha É muito escuro Então a gente vai precisar de Carvão Pra poder É Andar por aqui Então eu vou ter que fazer uma Mini base aqui galera E Vou fazer uma crafting table Vamos lá Crafting table Vou colocá-la aqui no chão então Aqui E Vou fazer uma fornalha É Bom que a gente tem madeira Que a gente pode fazer Carvão vegetal E Conseguir as tochas aí Mas bom galera Esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de Clicar no gostei Se você for novo no canal Se inscreva aí Pra não tá perdendo Nenhum dos próximos vídeos E um abraço E fui Tchau Tchau